Tá, o meu carregador não serve, né? Tá do caralho, cara. Qual a expectativa pro jogo de hoje, é? 2x2. 2x2, é basquete? Então, 2x2, vamos matar a série. Ah, isso aí. Tem 10 sexta do janeiro. Boa! Aquele dia se eu não faço a primeira sexta hoje. Com certeza vai ter... Ricardinho, careca. Corrido, corrigorão. Camilo de homem é igual do Ricardinho. É gente safadão, chupa pau e dá cozinha. Que legal, né? Tô! Tô! Ele trabalha agora, dá lá pra... Não salve ele, não salve ele. É mesmo de velho hoje? Quê? É mesmo de velho hoje? Não salve, não salve ele lá. Não salve ele com a rapaziada aí. Hã? Não salve, vai editar pera aí. Com a rapaziada. Se inscreve lá no canal desde 1898. Mano, tu assiste o vídeo, mas não se inscreve. Tomamos um, pô. Tem que ajudar os caras. E fazer já a minha divulgação aqui. Respeitou da gama. Fechar uma parceria com os caras aí. É nóis. Valeu, mano. Vai pra lê. Valeu, mano. Vai pra lê. 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 Sempre ao céu a caderno de mim. Pra vir para você. Na tua cidade um bastão. Sempre no idade. Nós iremos para te apoiar. Juntos vamos ganhar. Alegria, o sentimento não para, nós somos mais caídos, é amor e querido, toda a rede de coração, mais curta a dama. Alegria, o sentimento não pode parar, nós somos mais caídos, é amor e querido, todos nós somos mais caídos, é amor e querido, toda a rede de coração, mais curta a dama. A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre dominado, sempre buscá-la se apontar E o que todo mundo vai dar alegria e na dor O sentimento não para, pois todo mais carinho Tem amor e perigo, cantarei de toda a nação Mas com a dama, seremos campeões Segura! 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 Não querendo ouro! Eu não vou parar de te amar Eu não vou parar de te amar E se pro inferno eu vou Minha alma não pode queimar Eu não vou parar de te amar Eu não vou parar de te amar Só louco vai acompanhar Cospício não quero ficar O Vasco, o Vasco é o meu car Santana, Santana vai te iluminar Eu não vou parar de te amar Eu não vou parar de te amar E se pro inferno eu vou Minha alma não pode queimar Eu não vou parar de te amar Eu não vou parar de te amar Só louco vai acompanhar Cospício não quero ficar Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL